Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho aí do nosso sábado. A gente foi lá para Blumenau, na Vila Germânica, onde está acontecendo uma decoração de Páscoa maravilhosa. Todos os anos lá eles têm decoração de Páscoa, de Natal, tudo muito lindo, tudo muito cheio de detalhes, muita decoração linda, coelhões, coelhinhas, uma decoração linda, muitas comidas também. Estava tudo muito gostoso. Fiz um vídeo aí onde eu conto alguns detalhes para vocês, mostro um pouquinho mais da decoração. E estava acontecendo também lá o Festival Brasileiro da Cerveja, onde você encontrava várias cervejarias brasileiras com as suas cervejas artesanais. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aí no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau!